Essa mula pula, hein? Aí a parada, tá querendo comer mesmo, hein? Aqui a parada, tá? Fotografируй! Aí ты можешь меня въебаться. Ну, давай! Куда ты, блять, прёшься? Это уебище. Ебилась что ли? Сука, я nữa! Акция! Давай ему в бочину врежемся! Ai, bom, por favor, alguém, sim! Sim, sim, aqui ela é a morte! O que você quer? E... Você precisa abrir a banho quando você toma, e depois com o vento... Certo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?